Convido para subir aqui ao palco a Aurélio Pavinato, que é diretor, presidente da SLC Agrícola, também para saudar os nossos convidados aqui presentes no Jockey Club em São Paulo e também falar com os nossos telespectadores que nos acompanham lá na tela do Canal Rural. Seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. É um prazer estar aqui. Dou minhas boas-vindas e meus cumprimentos a todas as autoridades e colegas empresários que estão aqui participando desse importante evento. Nós somos parceiros aí do Canal Rural desde o início desse projeto Planeta Campo, porque nós visualizamos que temos um espaço muito grande a ser conquistado pelo nosso setor. Eu sempre gosto de analisar os fatos numa visão de evolução. E quando a gente pensa a evolução da produção agrícola mundial e a evolução do suprimento alimentar, que é o principal desafio sempre do produtor agrícola a nível mundial, lá depois da Segunda Guerra Mundial, qual que era a grande preocupação? Ter alimentos. Essa era a grande preocupação da sociedade mundial. E como é que se conseguiu evoluir? Através da evolução tecnológica, através da fertilização, através do controle de pragas e doenças. As pragas e as doenças destruíam as lavouras e dificultavam a produção. E, na época, não existia preocupação nenhuma com a questão da sustentabilidade. Era um conceito que nem existia. Então, o mundo moderno e o conceito de sustentabilidade, que foi escrito lá em 87, pela Brantland, da FAO, da ONU, onde se começou a discutir o tema. E nós, hoje, temos novos desafios. E eu gostaria de resumir de uma forma que nós temos hoje três grandes desafios a nível de sociedade mundial. Nós temos o primeiro grande desafio, que é continuar suprindo alimentos para o mundo, em quantidade e qualidade. E eu visualizo que esse desafio é facilmente alcançado. Hoje, nós estamos vivendo um mundo de abundância, não estamos mais vivendo um mundo da escassez, em função da capacidade do produtor mundial em produzir, mas num menor espaço de terra. E, mas o segundo desafio, e que é o grande debate do momento, é as fontes de energia. Hoje, 74% das emissões a nível do planeta são provocadas pelas fontes de energias não renováveis. E aí entra o desafio do produtor, a nível mundial, ser a alternativa como fonte de energia. Então, nós temos um segundo desafio, como sociedade agrícola mundial, é de incrementar a produção de biocombustíveis. E, na minha visão, talvez é o caminho mais rápido para substituir fontes não renováveis por fontes renováveis através da produção de biocombustíveis. Então, ao longo das próximas décadas, agora, nós teremos que produzir mais alimentos e produzir mais biocombustíveis para facilitar essa migração das fontes de energias não renováveis para energias renováveis, combinadas com as novas alternativas de energia solar, energia eólica. E, dessa forma, a gente vai conseguir mudar. A gente vai conseguir. Hoje, nós temos um turbilhão sobre nós que é o aquecimento global, um problema que não existia e que hoje existe. E é real, está acontecendo, está provocando danos enormes a nível mundial. E aquela história dos eventos climáticos, eles estão cada vez mais extremos. É a seca extrema, é a chuvarada extrema, é a neve extrema, são os eventos extremos. E é consequência dessa energia acumulada na atmosfera além do normal. E esse é o grande desafio da sociedade mundial. Nós podemos conviver com aquecimento maior, obviamente, com mudanças radicais em todos os ambientes do planeta. E o objetivo definido é vamos limitar em 1,5 graus o aquecimento global e com isso a gente mitiga esses efeitos sobre o planeta. E esses efeitos, eles são também sobre a agricultura. Então, o aquecimento global é um problema, ele é um problema também para produzir mais. Se nós olharmos os últimos anos, nós temos tido eventos climáticos mais extremos, de certa forma, dificultando a nossa produção. Secas fortes no sul do Brasil, na Argentina, seca forte na Europa nesse ano, as safras americanas estão patinando em termos de evolução, são consequência desses eventos climáticos. Então, nós temos esse segundo desafio, que é ajudar o planeta a mudar a sua fonte de energia. E o terceiro grande desafio que nós temos, e aí o Canal Rural está fazendo esse papel importante, que é comunicar isso. Comunicar a nível de Brasil, para a sociedade urbana, e comunicar a nível internacional, para a sociedade mundial compreender qual é o nosso papel como produtor agrícola, como supridor de alimentos, e qual é o papel importante também que nós vamos exercer ao longo das próximas décadas, como sendo a fonte alternativa de energia renovável. E esses três desafios, também eu visualizo que eles são totalmente atingíveis, obviamente, depende de muito trabalho, muita organização e muito planejamento e muita coordenação. E aí toda a questão da globalização e das ações globais são cada vez mais importantes. Infelizmente, nós estamos sofrendo um retrocesso em termos de globalização, ou seja, nós estamos sofrendo um retrocesso em termos de eficiência, porque a globalização, ela trouxe mais eficiência para o planeta em todos os aspectos. E esse retrocesso que nós estamos tendo no momento, infelizmente, está postergando uma evolução maior que nós poderíamos alcançar nesses três grandes objetivos. Nós temos, esse terceiro desafio nosso, que é a comunicação, nós temos que fortalecer muitos dos programas internos, então por isso que eu agradeço a coordenar o rural por essa iniciativa, mas nós temos que ampliar esses programas, porque o produtor, o meio rural, ele é a solução, ele não é problema, e nunca foi. Lá atrás foi a solução para a fome no mundo, e continua sendo a solução. E nós temos um papel importante, e nós podemos exercer esse papel. E aí quando eu penso a nível de Brasil, comparando com o mundo, os fatores de produção no Brasil são extremamente favoráveis. E nós podemos, sim, exercer um protagonismo fundamental ao longo das próximas décadas, como sendo um produtor de alimentos confiável, seguro, sustentável, e um produtor de biocombustíveis e energia renovável, e suprir isso para o mundo. Qual que é o papel das empresas? A SLC Agrícola, nós temos feito, nós temos uma missão, e aí eu vou citar a missão nossa, o nosso sonho grande, de certa forma, ele expressa as nossas ações. O nosso sonho grande é impactar positivamente as gerações futuras, sendo líder mundial em eficiência do negócio agrícola e respeito ao planeta. Ou seja, tem três mensagens. Exemplo para gerações futuras. Você só consegue ser exemplo se você fizer a coisa certa. E nós estamos fazendo a coisa certa em todos os aspectos. ser líder em eficiência, e eficiência também em cima dos três pilares da sustentabilidade, no pilar social, econômico e ambiental. E respeito ao planeta, está totalmente conectado com a sustentabilidade. Então, as nossas diversas ações, ao longo dos anos, nós começamos lá um programa de certificações em 2010, para certificar na ISO 14.000, e todas as nossas fazendas na gestão ambiental. Um programa de trabalho forte com as comunidades locais onde nós estamos inseridos. Um programa que nós, que eu me orgulho muito, que é o programa de educação inclusiva. Nós estamos oferecendo educação para jovens e adultos dentro das fazendas. Nós acabamos de formar 176 colegas no ensino fundamental e ensino médio. E temos hoje 297 colegas estudando dentro das fazendas. É um programa de educação inclusiva. Então, tudo isso conectado com a sustentabilidade e a evolução social. Então, além desses três objetivos macros da sociedade que eu mencionei, alimentos, energia e comunicar isso para o mundo, nós temos a evolução social do ambiente onde nós estamos inseridos. e aí nós temos uma série de ações para a gente conseguir evoluir ao longo do tempo e gerar essa contribuição para a sociedade. Então, assim que eu vejo, eu sou muito otimista com a oportunidade que nós temos pela frente para demonstrar para o Brasil e para o mundo esse potencial que nós temos. E todo o sistema agronômico, quando eu fiz o meu mestrado lá, há 30 anos atrás, a discussão era com o meu professor como é que eu tenho um sistema de produção sustentável, sempre pensando dentro da lavoura, da fazenda. E hoje eu vejo que é possível nós ter um sistema de produção sustentável pensando no planeta. E aí entra a agricultura circular, a chamada agricultura circular, que nada mais é de você reciclar tudo. E nós também estamos com o projeto de reciclar tudo dentro das fazendas. O que é reciclável, a gente já faz há muito tempo, na verdade. aquele resíduo que não seria reciclável, o resíduo orgânico, nós estamos agora em um projeto na fazenda Pamplona aqui em Goiás, também fazendo o tratamento desse resíduo orgânico, ou seja, a fazenda não gera resíduos, tudo se reaproveita. Essa é a lógica que nós... Então, hoje já existe tecnologia para isso, dominada, então é mais uma questão de organização, planejamento, fazer investimentos corretos, a gente consegue demonstrar e evoluir em todos esses aspectos que eu mencionei. Então, temos grandes desafios, mas temos ao mesmo tempo grandes oportunidades pela frente e eu parabenizo a todos os nossos colegas produtores que estão trabalhando e evoluindo. Quando eu analiso a nossa agricultura de 30 anos atrás, a gente mudou radicalmente a agricultura brasileira e cada ano, quando a gente olha de um ano para o outro, a gente não vê diferença. Quando a gente olha 10 anos atrás, 20 anos atrás, a diferença é grande. e quando eu penso o ano que vem, ah, não vai ser muito diferente. Mas quando eu penso daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, será muito diferente a forma como nós vamos produzir e como nós vamos estar inseridos na sociedade sendo produtores de alimentos e biocombustíveis sustentáveis e eficientes. Muito obrigado, sucesso a todos no evento e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.